Essa cabrocha é a donzela mais bela que há Só de pensar na mestiça, me atiça, sei lá Quando a morena desfila, faz fila pra olhar Quando ela mexe o balaio, eu saio do ar Calça alvoroço a menina, na esquina, no bar No calçadão, na ladeira, no shopping, na feira, na beira do mar Não tem ninguém mais faceira, de anel, pulseira e colar E pra arrasar, sabe sambar, só pode ser da mangueira Sou doido nesse molejo que eu vejo passar É de invejar seu balanço, não canso de olhar Quem não conhece a morena, que pena me dá E que por Deus ninguém ouça, eu quero essa moça pra ser o meu par Fiz uma reza caseira, pense o meu patoado Ela será minha iaia, na igreja da padroeira Quase que atrás dela eu sigo E digo, vem cá Se ela me desse ousadia Eu ia, já já Só me sou Eu ia, já já